Uma das formas mais eficientes de mudar nossa vida é mudando nossos pensamentos. Qual é a atitude das pessoas que você conhece frente aos acontecimentos? Tenho certeza de que você vai se lembrar daquelas que têm uma atitude positiva, contagiante, J-X-A-A-U. Contagiante, 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 contagiante Uma das formas mais eficientes de mudar a nossa vida é mudando nossos pensamentos. Qual é a atitude das pessoas que você conhece frente aos acontecimentos? Tenho certeza de que você vai se lembrar daquelas que têm uma atitude positiva. É mudando nossos pensamentos. Tenho certeza de que você vai se lembrar daquelas que têm uma atitude positiva. Uma das formas mais eficientes de mudar a nossa vida é uma atitude positiva. Uma das formas mais eficientes de mudar a nossa vida. Nós temos uma imensa capacidade de mudar o mundo e nossas vidas com os nossos pensamentos. Mudar nossa vida mudando 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 nossos pensamentos. O que é isso? É isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Contagiante 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL It's not a journey Every journey ends, but we go on The world turns and we turn with it Plans disappear Dreams take over But wherever I go, there you are. Look, my fate, my fortune. Inevitable. Inevitable. Minha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Estamos rompendo a discoteca A festa não para, apenas começa Se cansa, se cansa Masheri, la, 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 la França, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJs não mentem, eles gostam de mim E isso se foi muñar Não lhe faz amor, mas nunca paramos É só trobaro e plan E o nosso ambiente E vamos lá dentro E o nosso ambiente E aí, e aí, e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Jogadho do Pasi I am T Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do bondinho Chamei o chamei, abre a base, vai rolar, chupai Eu te avisei, abre a base, vai rolar, chupai Eu te avisei, abre a base, vai rolar, chupai Eu te avisei, abre a base, vai rolar, chupai Eu te avisei, abre a base, vai rolar, chupai Sei que a vida é maior do que eu sei Que o tempo não é mais do que o mar Caminho da onda quando vem, quando vai, quando está A vida é maior do que o mar Sei que a vida é maior do que eu sei Que o tempo não é mais do que o mar Caminho da onda quando vem, quando vai, quando está Sei que a vida é maior do que eu sei Que o tempo não é mais do que o mar Caminho da onda quando vem, quando vai, quando está Vem e deixe amanhã trazer o sol Que o tempo carregue esta canção E o canso que leve, leve além do que está por nascer Não, 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 não É o fogo que eu cheguei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Seu som é sua declaração, e o tornarão eterno. E toda vez que a gente te ouvir, vamos te sentir aqui, bem perto. O paraíso é lembrar do seu sorriso, que traz a paz na nossa imaginação. O universo merece sua presença, muito mais do que os mortais que aqui estão e pisam nesse chão. Isso é tudo agora. Não parceira... Mas aqueles que estão no coração Jamais se vão Obrigado por assistir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau 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 Sem você, sem chorar Susha, sem luz, jardim, sem luar Lua, sem amor, amor, sem citar E eu, sem você, sou só desamor Lua, sem amor, amor, sem cura Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, sem amor, amor, sem citar E eu, sem amor E eu, sem amor, sem citar Se gostei, meu amor, sem citar E eu, sem amor, sem citar E eu, sem amor E eu, sem amor E eu, sem amor, sem citar E eu, sem amor E eu, sem amor E eu, sem amor E eu, sem amor